Olá senhoras e senhores, bom dia, tudo bem? Ó, Escala de São Miguel, vou mostrar pra você uma novidade super bacana no nosso departamento de acessórios, tá? Já vou adiantar que você pode comprar tudo isso aqui através do nosso site lá no www.escala.com.br Vamos lá então? Mostrar pra vocês aqui, olha, que bacana Garrafinhas personalizadas, muito maravilhoso para você Mostra aqui não só garrafinhas, temos aqui também almofada de pescoço Temos aqui também, ó, lindas sacolas, olha que bacana, tá gente? Olha que lindo, mostra ali nosso, mostra o câmera Olha aqui, tá? Temos aqui também NCC, super bacana Olha, olha que lindo esse aqui também, gente, ó Você encontra tudo isso na Escala de São Miguel, tá? Olha que bonita a sacola Mais opções de garrafinhas para você também Temos ali as nossas canecas personalizadas, tá? Se você quer, portanto, uma caneca personalizada Para dar de presente para alguém Escala de São Miguel, você encontra, tá? Temos aqui o nosso kit da Economia Seis pares de meia, super bacana Cada meia para o dia a dia, tá? Temos aqui também o kit cuecas também Têm aqui para você também o kit Kit meia, tem para a mulher e tem para os homens também, tá? Temos ali também luvas, temos tocas Para estes dias de frio E para a criançada eu tenho aqui também bala fina, tá? Olha que bacana, tem bala fina também Para a criançada, a criançada gosta muito Vai passar no cárcio e já tem opção de bala fina, tá? Então tudo isso você encontra aqui na loja Escala de São Miguel E lembrando aos senhores clientes que temos uma super novidade 10% de desconto na sua primeira compra Então você veio à loja de São Miguel Fez qualquer compra, já tem 10% de desconto na sua primeira compra E mais uma super novidade Que você pode parcelar as suas compras Em 5 ou 8 vezes fixas, tá certo? Então vem para a Escala São Miguel Paulista Que você vai encontrar as melhores opções Valeu!